Super Lupa Sim, Super Lupa é Super Lupa Uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle O grande e o pequeno juntos veremos Com Super Lupa conhecerei O grande e o diverso e suas cores Com a ciência eu entenderei Sim, uma aventura viverei E conhecerei mais a sua criação Super Lupa me mostrará Que Deus tem o controle Que Deus tem o controle Super Lupa, Deus e a ciência Pepe, toca o ancestro Diga, Moura Segura Adivinha que objeto eu sou Ui Ué, para onde ele foi? Lá, irmão Ih, ele está voltando Ui Voltei E aí, adivinharam o que eu sou? Ah, eu não sei não, irmão Tá, de novo Ui Ah, eu já entendi Você é um bumerangue Ui Isso, isso, isso Sim, sim, sim Bumerangue? O que é um bumerangue, irmão? É, o que é? O que é um bumerangue? É um objeto que vai e volta Ai, essa vai ser uma das minhas maiores invenções Como é que eu nunca pensei nisso antes? Caixinhas de surpresa com surpresas não tão boas assim Ai, doutor Hélio, você é um gênio, é um gênio Ai, a doutora Cléo, como é a mais afobadinha, vai ser a primeira a cair Já o doutor Boris, mas já em seguida A doutora hipotenusa, somente a doutora hipotenusa Que talvez, eu digo talvez, ficará desconfiada Ai, caixinhas explosivas Ai, com talco de bebê Ai, vai ser demais, Hélio, você é incrível, você é incrível Eu realmente achei essa ideia brilhante, viu? Ainda bem que conseguimos garantir a nossa Mas é irado Ai, vocês demoraram pra chegar Doutor Hélio, foi o senhor mesmo que combinou esse horário com a gente? Ah, é mesmo Ai, por qual motivo mesmo? Ai, amigos queridos, é um momento muito especial É, é um momento que eu quero, assim, mostrar todo o meu carinho por todos vocês E aqui, você deixe presenteá-los Um pra você, doutora hipotenusa, com todo o meu carinho Um pra você, doutora Cléo, com todo o meu carinho e amor Ah, meu querido amigo linguista Ah, doutor Ah, Aurélio, olha, coincidentemente também Me trouxemos um presente Ah, é mesmo? Aham Olha, que coincidência Ah, por favor, sem cerimônias Abram, por favor Será que é um mini, um mini de dessoro? O que é isso aqui? Pera aí, o que é que tem aqui? Calma aí Ah, doutor Ah, doutor Qual que vai falta, doutor Hélio? É Na matemática, um fenômeno conhecido como efeito pêndulo Evie, Eviezinha Me explique, por favor Oi, eu sou a Evie, a inteligência artificial criada pelos cientistas O pêndulo de Newton recebe esse nome devido a uma homenagem ao físico Isaac Newton Que foi quem o desenvolveu Esse instrumento é construído a partir de uma série de, no mínimo, cinco pêndulos Que são colocados próximos uns aos outros Sendo presos por meio de cordas com comprimento e massa iguais Quando se levanta uma bolinha de sua extremidade Ela adquire energia potencial E ao ser solta, choca-se com as outras E transfere energia e quantidade de movimento para o sistema De forma que a bolinha da extremidade oposta levante-se também Com esse experimento, é possível identificar conceitos importantes de física Como a conservação da energia mecânica Conservação do momento linear E a ação e reação Oi, meu amigo! Doutora Hipotenusa! Isso tá bom! Achou minha obra de arte, doutora! Olha só o meu lindo desenho do Hélio Polônio Você consegue perceber os traços, doutora? Ah, eu falo a verdade, eu levo jeito para isso Não levo, doutora? Não levo? Oi! Oi, amigo! Tudo bem? Seja bem-vindo a este quadro Spripa Pimpa da TV Aqui você vai aprender um pouquinho de tudo Química, física, biologia É, desenhos Eu sou a doutora Hélio Polônio do Nascimento E eu sou a doutora Maria Potenusa Pintagoras E aí, doutora, e aí? Me fala, o que você pensou, doutora? Ah, olha, amiga, eu acho que você pode melhorar e ver com esses seus desenhos E vocês aí de casa, hein? O que vocês acharam desse desenho do doutor Hélio? Manda lá pra gente no arroba Nt Kids Que a gente vai gostar de saber Ah, com certeza Ah, doutora, e hoje tem uma experiência aqui, é isso? É, então, baseado, né, nessa sua arte de pintar É, é uma coisa muito interessante com a arte Não tem um jeito certo e um jeito errado Cada um faz do seu jeito Sim Não é mesmo? E hoje nós vamos usar um pêndulo Um pêndulo, um pêndulo artista? Olha só, é muito simples Nós vamos precisar de areia Areia? Pode ser talco, pode ser água com corante Aqui nós vamos usar areia Areia Um funil Funil Linha Linha Papel Pode ser um recipiente, o que você tiver em casa Mas nós vamos usar um papel colorido aqui pra vocês poderem enxergar em casa É, barbões, já falei Clips E uma garrafa pet Nós usamos uma garrafa pet bem pequenininha Mas pode ser garrafa pet grande Pode ser aquela de 600ml, o que você tiver em casa Perfeito Aqui nós já deixamos pronto Ó, o pêndulo, tá vendo? Olha Agora nós vamos abrir a tampinha aqui Veja aí em casa que ela tem um furo na tampa Então peça pro papai e pra mamãe te ajudar a fazer esse furo Porque é difícil, a tampinha é dura E você pode secotar É, e pode machucar, é verdade Então vamos lá Rapidinho, doutor Helio, me ajude aqui com o funil colocar essa areia Coloca a areia sem fazer bagunça Areia no funil, olha só Olha, tá entrega na garrafa Na garrafinha, na garrafinha Pronto, tá ótimo? Ah, sim, doutora, e agora? Agora nós vamos fechar Vou desenhar minha obra prima daqui E... Tcharam Ó Você pode ir fazendo desenho Olha, conforme o pêndulo vai andando pra lá e pra cá E se eu fizer assim, doutora? Como o nosso furinho ficou pequenininho Se eu fizer muito rápido Vai demorar pro desenho ficar forte Mas eu posso fazer várias vezes no mesmo lugar Ou eu posso esperar E fazer aqui, ó Hum, pode ser Sabe o que é legal também, crianças? Que vocês podem colocar cola embaixo do papel E aí então vocês fazem isso Porque a areia vai colar na cola E vai ficar um desenho bem legal Incrível Ah, então faz lá na sua casa Faça lá na sua casa e manda isso pra gente Exatamente, manda lá pra gente no arroba NT Kids Eu gosto muito, muito, muito de ver tudo o que vocês estão fazendo Ó, é muito legal, não é mesmo, doutora Helio? É muito super ipapimpa Tchau, tchau, tchau amigos Curioso pra saber como funciona É, é bem interessante mesmo esse objeto, viu Doutora, preciso confessar Sim, e através dele podemos identificar diferentes conceitos da física Não, doutora, não é disso que eu estou falando Eu digo que é interessante assim como decoração Além de ser bem divertidinho, ó Vem ver, ó Tem certeza que não quer mesmo aprender? Queria, queria, sim Mas tá bom, já que você tá tão animada, vai em frente, né? Tcharam! Vai ser empolgado assim lá na China Inglaterra Hã? É o efeito pêndulo E foi feito pelo Newton Que é da Inglaterra A China não tem nada a ver com essa história Ah, bom Bom, vamos lá então Vou explicar aqui Esse movimento de vai e vem Tão atrativo que as bolinhas fazem Demonstra um comportamento Da física mecânica Ué, mas... Mas eu não estou vendo nenhum motor? Ai, doutor Borges, você só pode estar de brincadeira Não, olha A física mecânica avalia o movimento como um todo Não tem, assim, relação direta com motores Ah, sério? Bom, tudo bem Isso aqui é um exemplo de como Se a conservação da energia funciona E o movimento linear também Tá, tudo bem Vamos lá, então Vou te explicar Toda vez que eu levanto uma bolinha e solto Eu estou aqui cedendo a energia potencial gravitacional E ela será direcionada para as outras bolinhas Através da conservação dessa energia E é isso que faz com que as bolinhas se movimentem Entendeu? E nós podemos calcular Nós podemos calcular essa energia através dessa fórmula Ela é a massa O resultado da massa Vezes a constante gravitacional Vezes o diâmetro do fio Isso é tão legal, é tão empolgante Quem inventou o primeiro relógio de pêndulo? A. Isaac Newton B. Galileu Galilei C. Christian Hodgins Já voltamos com a resposta Até mais Crianças, fiquem aí Voltamos já já A resposta certa é A letra C O relógio de pêndulo foi inventado por Christian Hodgins em 1658 Esse relógio se tornou o cronometrista padrão do mundo Usado em residências e escritórios por 270 anos E alçou precisão de cerca de 1 segundo por ano Antes de ser substituído como um padrão de tempo Pelo relógio de quartzo em 1930 Oi, amigos! Tudo bem com você? Já pensou se a energia do movimento dos pêndulos fosse completamente conservada? Se fosse assim, o movimento seria infinito Mas em situações reais, o movimento não dura muito Pois a energia acaba se perdendo por meio do som gerado pelo choque entre as esferas E a dica de hoje é pra você conservar a energia dos alimentos por mais tempo em você Você sabia que a aveia é fonte de energia? É, ela pode ser composta principalmente por carboidratos E por ter alta concentração de vitaminas do complexo B E a aveia ajuda o organismo a converter os nutrientes em energia Muito legal, né? Agora eu vou te dar dicas de como utilizar a aveia Vamos lá Comer junto com frutas, com banana amassada Fazer bolos e pães colocando aveia E assim potencializar os alimentos E leite de aveia também é muito bom Essa foi a dica de hoje Espero que tenham gostado Até mais! Olá meus amigos Sejam muito, muito bem-vindos a mais um dia incrível do nosso Super Game! Aqui do meu lado esquerdo temos a equipe do Doutor Eric, equipe verde E aqui do meu lado direito a equipe da Doutora Cleo, equipe laranja Oi, meu nome é Zé Júlia, então tá bom, vamos ouvir os nomes novamente Júlia Arthur Arthur Alícia Alícia Pedro E Pedro, muito bem! Todos empolgados, todos felizes Uma salva de palmas para o Colégio Adventista de Jacareí! Bom, vamos então à primeira pergunta de hoje Valendo 10 pontos Podem se posicionar Muito bem, pontinha do pé ali na linha Opa! Laranja ou verde aqui Verde, verde, você está pronto Certo? Está nervoso? Não? Muito bem, laranja Pronto Muito pronto Então vamos lá Pergunta de número 1 valendo 10 pontos Qual desses objetos é conhecido por ir e voltar? Qual desses objetos é conhecido por ir e voltar? Alternativa A Britadeira B Flecha C Pêndulo Em 3, 2, 1 Já! Ei, equipe verde, chegou primeiro olhando para o pessoal que está ali em casa Qual é a resposta certa? Pêndulo Pêndulo Pêndulo, vai e volta Tem certeza? Certa a resposta Certo! Cadê a comemoração, Pedrão? Alegrinha, alegria! Muito bem! Muito bem! Vamos então à pergunta de número 2 Valendo também 10 pontos As meninas estão prontas Aqui a equipe verde Alícia Pontinha Tudo bem? Olha ali Tô prontas Então ó Pontinha do pé na linha Vamos à pergunta de número 2 valendo 10 pontos Qual cientista da história tem um pêndulo com o seu nome? Qual cientista da história tem um pêndulo com o seu nome? Alternativa A Carlos Chagas B Albert Einstein C Isaac Newton Vamos lá então Em 3, 2, 1 Já! Equipe laranja chegou primeiro Olhando pro pessoal de casa Seria o brasileiro Carlos Chagas? Seria Albert Einstein ou Isaac Newton? Carlos Chagas? Carlos Chagas? Será? Errou! Equipe verde tem a chance Sobrou Albert Einstein Ou Isaac Newton? Isaac Newton Certa resposta! Muito bem! Tchim 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 Jogue a conversa em que de verde Parabéns! Parabéns! Muito bem! Então agora como está a pontuação, doutora Hipotenusa? Nossa, tua cara humano Vocês não vão acreditar! Está tudo empatado! 30 a 30! Muito bem! E agora nós vamos ter uma prova que vale 20 pontos Vamos lá então E nos explique sobre esta prova que vamos fazer agora A brincadeira de hoje é o afunda ou não afunda. Cada time vai escolher um objeto e declarar se afunda ou não afunda. Ganha pontos o time que acerta. Muito obrigado pela explicação. Então vamos agora para esta prova que foi elaborada pela doutora. Começando aqui, equipe verde, qual destes dois objetos vocês escolhem? O enfeite de natal ou a chave de fenda? Efeite de natal, muito bem. E equipe laranja? A chave de fenda, vocês não têm a tradução, não é? Muito bem. Então vamos lá, afunda ou não afunda o enfeite de natal? Não afunda. Não afunda? Não afunda. Afunda ou não afunda a chave de fenda? Afunda. Vamos ver então o doutor de pantanusa. O enfeite de natal, por favor. Pode ir. Vamos lá. Se não afundar, acerta acerta. E aí, muito bem. Vamos ver agora a chave de fenda. Vamos lá. Se afundar, vocês acertam também. Vocês sabem o que isso significa? 20 pontos para cada equipe. Então, calma aí, então, doutora. Pera aí. Se eles estavam empatados, se eles estavam empatados, não é isso? E agora foram para a prova. As duas equipes ganharam um pouco. Como você está com a cara? Deixa eu ver se a minha matemática está boa. Está tudo empatado, não? 50 a 50. Olha só, ficamos quase chegando na metade da semana, ainda está empatado. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. A Casa Publicadora Brasileira vai dar um kit de presente para cada um de vocês no final da semana. Esse kit tem revistinha, tem um suquinho da Super Bowl, tem adesivo. Vocês vão curtir muito. Então, não interessa que tiver mais pontos, menos pontos. Todos vão ganhar, certo? É verdade, senhor. Então, é isso. Vamos ver o que acontece a partir de amanhã. Vamos ver se vocês desempatam. É isso, pessoal? Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. É muito irado. É. Só não queiram ouvir a explicação da doutora hipotenusa, olha. É só de lembrança. Você que não se esforçou para entender, tá? Mas, amigos, se olharmos ao nosso redor, nós vamos perceber que as leis mecânicas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Como, por exemplo, as hidroelétricas. É disso que eu estou falando, meu amigo. Parabéns, nota 10 para o seu exemplo. Bom, é difícil entender a energia em si, mas é fácil perceber como ela se transforma. Nas hidroelétricas, nós temos o movimento das águas. Ele que gera energia elétrica. Logo, temos energia mecânica gerando energia elétrica. Já quando essa água chega aos chuveiros da nossa casa, essa energia elétrica transforma a água em energia térmica. Ah, geralmente. Bom exemplo. Esse aí é bem mais interessante. Porque não falaram antes, né? Não. Bom, uma coisa certa. No mundo em que vivemos, toda ação é normal que gere uma reação, não é? Ah, esse exemplo eu consegui captar também. É assim, ó. Toda coisa boa que eu faço é como se eu fosse essa bolinha aqui, sabe? Essa reação, ela não vai atingir só uma pessoa, mas várias. E uma hora, isso vai voltar para mim. Isso mesmo. Está vendo só como é simples? E a Bíblia também fala sobre isso. Posso ler para vocês? Sim. Vamos lá? Está lá no livro de Gálatas. Aqui, ó. Capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, temos que nos preocupar, sim, com nossas palavras e nossos atos. Devemos ser bons, genuinamente bons e amáveis. Afinal, tudo que vai, vai. É. Amigos queridos, eu queria me desculpar pela brincadeira boba, hoje mais cedo, né? Daquelas caixinhas, daquela caixinha explosiva. E eu queria me desculpar e trazer aqui presentes de reconciliação. Doutora Cleo, doutora Hipotenusa, doutor Boris, meu querido amigo. Doutor Eli. Para mim? Para uma experiência. Será que é? Será que é? Será que é? Será que é algo que eu gosto? Ai, o dinossauro em miniatura. Ai, o palco de escorros. Uau, ônus. Olha, parece muito comigo. Vocês adivinharam? Como vocês adivinharam que eu gosto dessas coisas? É, eu estou parecendo um ator americano, aquele tom. Tá, minha vez. Adivinha o que eu sou? Arriba! Oba! Eu amo adivinhações. Uhul! Voltei, eu sou um... Ah, já sei, já sei, já sei. Você é um... Um... Corvo! Não, eu sou um bumerangue. Ah, mas não é um bumerangue muito bom, viu? Mas... Mas eu fiz a mesma coisa que você e o Tocarito acertou. Ai, Corvo Pepe. Mas ele realmente parecia um bumerangue do jeito que ele foi e voltou. Mas... Mas... Já sei. Você é um corvo doido. Acertei! E isso não foi uma mímica, Loro. Não, não, não! Não, não! Não! Agora eu vi! Agora eu vi! É bumerangue! É... Não, não é... Não parece, não é mesmo? Será que ele volta? Eu acho que não. Fica para o próximo episódio. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, gente! Ele foi e não voltou mesmo. Foi!